Bom, estamos nas ruínas da antiga cidade de Gaoshan, perto de Tupã, ou melhor, Turpã. Tupã é uma das cidades mais quentes aqui do Japão, da China. Para vocês terem uma ideia, ontem eu molhei a camiseta antes de sair do hotel e acho que em 15 minutos ela já estava seca. Ainda bem que o clima aqui é seco também, não sei se são térmicas, não é tão quente assim. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.